Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Dyson Sphere Program, continuando aqui a nossa série tranquilamente, evoluindo aqui com calma, com todos os materiais sendo destrinchados durante o desenvolvimento, e no episódio passado eu cheguei a fazer um comentário, cheguei a pinar um comentário a respeito do borrifador aqui, do proliferador e do borrifador, que o Pedro me chamou a atenção que realmente eu dei a entender no episódio passado, que eu disse que aqui eu estava ligando e desligando, mas não é isso, o que acontece aqui é que quando você está no modo azul, é o modo de produção extra, tá vendo, você produz um produto extra, então essa barrinha azul que está subindo aqui na moralzinha aqui bem devagar enquanto é produzido, ela é um produto extra, tá, então ela vai carregar de novo, vai encher e na hora que ela carregar é um produto extra, tá, e essa barrinha amarela aqui é mais 25% na velocidade de produção, então você tem um aumento de produção de 25%, olha lá, tome, 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 tá vendo, se eu desligar, ó, aí cai para 101,3, se eu ligar de novo, sobe para 112,5, tá, e os dois modos, tá, que é uma alternância de modos, tá, eu não estou desligando e ligando nada, isso aqui é uma alternância de modos, os dois modos, a partir do momento que o item que está dentro do equipamento, né, da fábrica, seja o que for, a partir do momento que o item estiver lá dentro e ele já estiver borrifado esse item, você já está consumindo 30% a mais de energia, ponto final, tá, é isso, entrou o item na fábrica, onde quer que seja, tá, se ele vai produzir, se esse item vai produzir alguma coisa, automaticamente esse item, é, automaticamente essa fábrica vai estar consumindo 30% mais de energia e ponto final, tá, não importa se está no amarelo ou se está no, no, no azul, tá, aí você escolhe o que você acha que é melhor para você, você quer um item extra depois desse tempo aqui, ou você quer um aumento de produtividade produtividade de 25%, tá, é, lembrando que o aumento de produtividade de 25% faz você consumir mais itens de entrada, tá, repare aqui, ó, o consumo aqui, ó, o consumo do carvão aumentou, tá, mas se eu mudar aqui para, para esse aqui, ó, reparem que o meu consumo de carvão é o, é o normal, né, para a fábrica e esse azulzinho que está subindo aqui está produzindo mais um item no final, tá, aí você escolhe aí o que é melhor para você, o que se adequa melhor a sua necessidade, tá, então aqui nós estamos borrifando os borrifadores, né, tudo certo, aqui, só que é o seguinte, a gente precisa começar a entrar o que? Na gama agora das pesquisas vermelhas, só que antes eu acho que eu tenho algumas azuis aqui ainda para fazer, essa não é, essa daqui não é, cadê, essa também não é, eu acho que eu tenho alguma azul aqui nessa brincadeira aqui, ó, tem o proliferador MK2, aqui, supercondutores aplicados, então venha, essa não, nem essa e nem essa, acho que já era, né, azul acho que essa é a última, só azul, né, e nos upgrades lá nós temos o que aqui, ó, a partir daqui já é tudo vermelho, ó, não tem mais nada aqui que é só azul, ah, tem ainda blueprints, mas eu acho que não tem necessidade não de eu liberar 300, ainda não, não tô com essa bola toda não, então não vou pesquisar essa daí não, vai gastar só o azul de bobeira, mas qual que é uma importante aqui para ser feita assim que a gente começar a produzir as vermelhas, eu acho que é mais importante para fazer primeiro, eu acho que é essa aqui, ó, cadê, tá aqui, essa daqui, ó, construção vertical, porque com essa aqui a gente libera mais dois laboratórios de pesquisa, tá, e já ajuda muito já na produção de, das vermelhas, as azuis não importa muito porque a gente já vai estar com o máximo já liberado, tá, mas a vermelha já vai fazer uma baita diferença já para a vermelha, tá, porque a gente só pode colocar três um em cima do outro, é claro que você pode fazer duas, três fileiras de três, né, mas no começo aqui não é muito aconselhável, não, você pode usar só um stack só, pelo menos por enquanto, aí depois que você libera o transporte é, né, a parte da logística do transporte pelo ar, aí você pode localizar melhor a sua pesquisa, tá, então eu já vou colocar essa aqui de 400 já na sequência, depois terminar essa aqui, mas para isso primeiro temos que produzir a vermelha, Marcelo, como produz a vermelha? Você não consegue produzir a vermelha sem hidrogênio, tá, e pelo menos aqui no início do jogo, para você ter hidrogênio, é, obrigatoriamente você tem que estar, é, refinando o petróleo, ponto final, é isso, tá, então o que que eu vou fazer aqui, é, eu já fiz no episódio passado, eu já tinha feito aqui algumas refinarias, eu ia começar a usar no episódio passado, mas a gente vai usar nesse aqui, né, então, já tá sendo borrifado aqui o petróleo bruto, né, ele já tá aqui borrifadinho, ó, se eu utilizar ele como método de combustão para gerar energia, tá vendo ali que eu tenho um ganho energético nele, ó, tá vendo, eu tô com 4.55 de ganho energético nele, tá, e tem um, uma queima ali de mais 35%, mas esse Fuel Chamber Generator aí é só pro, pro Mecha, né, é só pra isso aqui, ó, tá, aquilo ali só, só isso aqui, Fuel Chamber é isso aqui, ó, tá, é o, é a câmera de combustível do, do Mecha, tá, fora isso, não, não tem aplicado, aplicabilidade nenhuma fora do Mecha, tá, essa, essa descrição aí de Fuel Chamber, então vamos lá, o que que eu vou fazer aqui, vamos colocar aqui, é, deixa eu ver, acho que virado pra cá, é, o problema é que tem uma divisão de, tem uma divisão bem aqui, ó, de, de grid, ó, mas eu acho que vai dar pra usar aqui sim, ó, então vou usar esse grid aqui, então vou colocar esse cara, e aí coloco aqui, eu coloco ele aqui, já, já no próximo grid, já, acho que eu vou pôr ele aqui, ó, então vou trabalhar com um aqui, e aí, como é que funciona a refinaria, né, vamos lá, vamos puxar isso aqui até aqui, mais ou menos, né, como é que funciona a refinaria, você dá a entrada do material na refinaria, né, dá a entrada do petróleo na refinaria, e aí você escolhe a receita dela ali, por enquanto só tem a essa receita de plasma refining, né, que é exatamente converter o petróleo bruto em dois petróleos refinados e um hidrogênio, tá, depois a gente vai liberar uma outra receita, que é o X-Ray Cracking, tá, essa receita sim, é muito boa pra todos, sobre, pra, pra você produzir energia, essa X-Ray Cracking, se você transformar todo o subproduto dela, que no caso é o carvão, é, o grafite, né, o grafite energético e o hidrogênio em energia, você vai tá tendo um ganho ótimo, tá, aí sim é uma boa ideia utilizar o grafite como meio de energia, né, porque fazer carvão com grafite e fazer energia com esse grafite através do carvão, aí não, aí não vale a pena, né, então aqui que eu vou fazer, eu vou puxar duas esteiras aqui, puxar a partir daqui, ó, então elas vão vir pro lado de cá, uma aqui e uma aqui porque que eu já tô fazendo isso assim, peraí, deixa eu produzir aqui algumas esteiras que eu tô sem um, dois, três, quatro, cinco, aí boa duas aqui eu já pus pra marcar, né, já tá divididinho e aqui vamos colocar mais uma refinaria virada para cá, isso aqui é só uma questão de layout, tá, não tem nada de tipo, ah, nossa, é, que legal que, não, não, é só, é só pra o negócio funcionar, tá, então esse outro eu vou colocar aqui, espero que dê pra pingolar ali um, acho que vai dar sim pra colocar, deixa eu ver, tá vendo como o grid sempre atrapalha, é impressionante, deixa eu ver aqui se dá pra puxar, é, dá, aqui dá pra puxar, beleza, então o que que eu vou fazer, é, nesse daqui da ponta aqui eu vou puxar hidrogênio, tá, e nesse aqui do lado aqui eu vou puxar petróleo refinado, ok, e aí esse outro aqui mesma coisa, esse aqui eu vou puxar hidrogênio e pro lado de lá eu vou puxar petróleo refinado, perfeito, caramba, acho que talvez dá pra fazer isso aqui um pra lá, né, e aí eu posso, é, acho que dá, viu, deixa eu tirar isso aqui tudo, ó, ficou meio estranho isso aqui tira aqui, tira aqui, tirar esses dois, vamos ver se dá pra fazer aqui, ó, puxa aqui, certo, e aí a refinaria, porque não ia ficar muito longe a outra ali, ficou meio estranho, não gostei, aí, acho que aqui fica melhor, acho que assim fica melhor, só que como eu vou trabalhar com quatro, vou tirar essa árvore aqui do caminho, vamos lá, quatro então, então a próxima fica de frente com essa outra, certo, eu acho que aqui não, é, aí zoou, zoou o esquema, ficou muito em cima, ali não dá pra puxar, aí é aqui, ó, essa vai aqui e essa vai de frente com essa outra, só que isso aqui ficou, parece que ela ficou o contrário, né, mas não, a entrada dela tá ali, ó, hum, deixa eu ver, ó, terminou a pesquisa, então agora não tem jeito, é só com a vermelha, tá, não tem jeito, só pesquisa vermelha agora me salva, então vamos lá, eu vou puxar pra esse aqui agora, certo, esse aqui puxa pra cá e esse aqui puxa pra cá, é, aí, ah, dá pra puxar puxar pra lá direto tudo, ó, não tem porque eu puxar pro outro lado, vou fazer aqui, ó, aqui é a distância, né, três, pior que dê certo, deixo um de distância aqui, será que dá pra fazer aqui, vamos ver, um de altura, pior que vai dar, cancela esses dois, vamos puxar o próximo já, daqui pra cá, um de altura, cancela os dois últimos, e aí puxa aqui os dois, um pra cá, e um pra cá, vai ficar legal, hein, assim, certo, e aí eu plugo esse nesse e esse nesse, olha que bacana, muito bom, hum, vamos lá, é, voltando aqui às origens, então eu vou puxar o hidrogênio pra cá, então vamos lá, esse aqui puxa hidrogênio pra cá, certo, e esse aqui puxa petróleo pra cá, e aqui é a mesma coisa, hidrogênio nessa e petróleo lá na outra, perfeito, mesma coisa aqui, hidrogênio aqui, petróleo refinado aqui, hidrogênio aqui, petróleo refinado lá, aí que beleza, ó, bonito, coisa bonita, perfeito, o que mais que falta aqui, tudo certo, então aqui vai entrar o material, falta as receitas, né, eu não selecionei as receitas, eu acho, então, opa, aí, receita aqui, vamos copiar a receita e colar nos demais, copia, cola, cola e cola, ok, agora, então o de cima vai sair hidrogênio, e o de baixo vai sair petróleo, como é que eu posso fazer isso aqui, como eles estão juntinhos uma da outra, aí meio que me complicou agora, mas eu tenho o armazenamento, tenho, ó, tenho o armazenamento, tenho o tanque aqui de armazenamento, eu quero colocar um aqui e um, será que dá pra, e um aqui, vamos ver se dá pra brincar aqui com esses dois, então, este aqui entra aqui, perfeito, e esse aqui entra aqui, aí, bonito, e ainda dá pra botar um em cima do outro aqui ainda, pra aumentar essa carga, beleza, show de bola, e aí, com, é, nessa configuração aqui, eu tenho ainda duas saídas, né, duas saídas de hidrogênio pra cá, e aqui eu tenho duas saídas de, só que a gente só precisa de uma saída, né, não precisa de duas, só precisa de uma, já ficou legal aqui, já, tá, vamos ver se minha malha energética vai aguentar esse tranco, então, vamos plugar esse, esse troço aqui, todo aqui, não posso pôr nenhuma antena, aí, uma antena vai aqui, acho que essa, aquela lá, liga tudo já, né, já, já liga tudo, ó, e agora, começamos o refino do petróleo, tá lá, entra o petróleo bruto, e sai hidrogênio e petróleo refinado, ó, no processo, tá, e aí, como eu falei, fica a seu critério aí, se você quer produtos extras, ou se você quer um aumento da produtividade, tá, eu vou deixar produtos extras, tá, eu não tô com pressa aqui, então, deixa rolando, porque aqui vai começar a encher, agora, esses caras aqui, tá, então, agora, com o hidrogênio na mão, isso significa que eu já tenho pronto, deixa eu ver se eu dá pra fazer os laboratórios aqui, dá pra fazer quatro, mas eu preciso de mais de quatro, mas eu preciso de três pra começar, né, então, três só, tá bom, o que que eu preciso aqui, eu preciso, ó, matriz aqui embaixo, ó, matriz vermelha, matriz energética, matriz energética, pra fazer ela, eu preciso de dois de grafite, né, e dois de hidrogênio, a receita do grafite a gente já liberou, e a gente já tá produzindo grafite, só que a gente tá produzindo grafite lá atrás, que é onde eu estou armazenando grafite, né, tô armazenando lá atrás, lá, pra precisar pegar, pra fazer alguma coisa, tal, então, eu não quero utilizar aquele grafite pra, pra, pra ficar fazendo matriz vermelha, né, até mesmo porque eu preciso investir mais aqui nessa parte aqui, né, na, eu acho que talvez, seja até interessante depois eu fazer mais dois desse aqui, e puxar pro lado de cá, né, como eu fiz desse jeito aqui, aí ficou complicado agora de eu puxar pra cá, mas aqui eu consigo puxar aqui, ó, tá, o que eu tô dizendo é fazer mais dois desse aqui, aqui na parte de trás, e aí eu posso usar o petróleo pelos lados aqui, ó, mas acho que quatro por enquanto dá conta, não tem problema não, vamos lá, eu vou pôr o laboratório mais ou menos na reta ali da produção, peraí, deixa eu ver, de onde eu vou pegar o carvão, deixa eu dar uma olhada aqui em volta, acho que eu vou pegar de lá, né, ah, faltou um detalhe aqui, faltou um detalhe, o proliferador, pô, tá faltando aqui uma coisa aqui, putz, pior que ele vai certinho aqui, ó, só que eu não consigo encaixar a esteira nele, né, nessa posição aqui, acho que eu não dá pra encaixar a esteira nele, a gente pode tentar, mas eu acho que não dá não, se der vai ser muita cagada, porque eu esqueci completamente dele, deixa eu ver aqui o que a gente pode fazer, se eu puxar uma esteira com um de altura daqui pra cá, eu posso puxar daqui pra cá e daqui pra cá, nossa, perfeito, e daqui pra cá, nossa, que beleza, tem que botar uma antena aqui, que senão eu não consigo borrifar, tinha esquecido, né, tem que borrifar tudo, pô, tamo aqui pra borrifar, se vacilar, né, se vacilar, borrifa até a mãe, vamos lá, show, aí, ó, agora sim, agora fez mais sentido a coisa toda, pô, agora eu estou borrifando o petróleo e borrifando, ó lá, borrifando o hidrogênio, o petróleo ainda não tá borrifando porque não chegou nele lá ainda, mas vai começar a chegar, já já vai aparecer a setinha na lateral do petróleo, ó lá, apareceu a setinha agora nos dois, ó, os dois sendo borrifado, ó lá, show, agora sim, já tinha esquecido, putz, mas foi cagado isso aqui, quase não deu pra borrifar, quase não deu, fez uma curvinha ali no final ali, mas deu pra encaixar ali certinho, perfeito, muito bom, então, aí agora aqui é o seguinte, eu vou puxar o hidrogênio pra trás, a partir desse cara aqui, tá, e eu vou puxar ele pra cá com 3 de tamanho, ó, meu filho, por que que você tá engolando aí, com 4 de tamanho, vou usar mais ou menos esse tamanho aqui, ó, e aqui eu vou colocar o laboratório, nessa posição, nice, aí eu vou ter um aumento de produtividade, né, da matriz vermelha agora, produtividade não, um ganho de produção de itens, né, eu quero que esses bagulho aqui entre o mais rápido possível, hidrogênio, então vou pôr 3 mesmo, os outros laboratórios aqui, um acima do outro, que são 3, né, é estacado, caramba, não pegou energia, aí show, deixa eu fazer mais uns postes, porque eu tenho certeza que eu vou precisar, vou fazer mais 10 aí, pegar mais uns itens básicos ali, porque acabou o meu ferro ali, ó, pegar mais uns itens e já volto, pronto, agora sim, peguei lá meus itens, perfeito, já tô engatando aqui o hidrogênio, só que eu preciso trazer pra cá o bendito do carvão, né, então o que que eu vou fazer, deixa eu ver aqui, é, eu acho que eu vou fazer mais mineradoras e eu vou trazer carvão daqui minerando mais, eu não vou puxar de lá não, vou fazer aqui uma, duas, três, produz muito rápido isso aqui, então é tranquilo, acho que eu vou colocar uma aqui, deixa eu fazer umas fundações aqui, pra me ajudar aqui, ó, vamos lá, usar um pouquinho desse material aqui que eu já tô produzindo, será que eu vou ter suficiente aqui de terra pra usar, ó, sobrou 2.000 de terra, gastei quase tudo, ó, mas tá bom, isso aqui é o suficiente pra mim, então eu vou colocar uma aqui, uma aqui e uma aqui, dessa maneira aqui eu consigo explorar tudo, ao mesmo tempo e vou puxar pelo lado de fora, agora, né, fazer umas turbinas aqui pra não precisar puxar energia pra cá e aí ela fica independente, um, dois, três, acho que quatro tá bom, quatro turbinas acho que tá bom, espero que não falte esteiras e aí eu posso ligar essas, uma na outra, né, como eu sempre digo, esteiras você pode sempre unir elas, nunca você pode desunir, né, pronto, agora vamos colocar aqui os quatro turbinas, uma, duas, três, quatro, acho que vai ser mais que o suficiente pra essa produção aqui, e vamos puxar já as esteiras agora até lá, hum, e agora? Eu queria usar aqui, já usar os, eu posso, o, já borrifar já isso aqui, essa produção, porque se eu for levar carvão pra, então acho que dá pra fazer isso aqui, ó, vou dar, vou fazer uma, uma viradinha aqui nele, certo? Aí aqui eu plugo um borrifador, vai borrifar tudo isso aqui, e aí eu vou precisar de alguma, alguns smelters, então vamos fazer aqui, um, dois, três, acho que quatro tá bom, quatro deve ser mais que o suficiente, hum, acho que eu devo colocar o borrifador aqui, e o outro ali na frente pra borrifar o carvão, né, o grafite na verdade, acho que eu tô cometendo um erro aqui, acho que o borrifador, um deve ficar aqui, e eu devo colocar, tirar isso aqui, ó, usar essa linha reta aqui pra fazer, aí beleza, já tô levando o carvão pra lá, tá vindo de lá das minadas, mas reparem que já abriu o bico ali, a energia, né, do meca, né, já, já abriu o bico então já, então o que que eu vou fazer, já na sequência aqui dos upgrades, depois dessa, dessa pesquisa, eu já vou colocar aqui o meca-core aqui, ó, mais 240 megajoules, ó, já vou colocar essa pesquisa na sequência, e vamos colocar as pesquisas de upgrade já na sequência todas, ó, menos a de construção em massa, essa aí não precisa agora não, né, mas a mais importante é essa aqui primeiro, a gente já podia, na verdade, ir direto pra essa aqui, né, que aí eu já colocaria vários laboratórios, um em cima do outro, a próxima já não dá, porque já usa amarela, né, mas já dá pra pular direto pro nível 2 aqui, é verdade, ó, então vou cancelar essas daqui, e vou pular já direto pro nível 1 e nível 2, vou fazer ao mesmo tempo, aí depois sim pode fazer o meca-core aqui, ó, meca-core, velocidade, mais uma linha linha de inventário, mais dois drones de construção, e pode até fazer a construção em massa nível 2 ali, não tem problema, vamos fazer todos os upgrades primeiro, vamos lá, acho que 4 provavelmente deve ser o suficiente, então vou colocar aqui, ó, um, dois, três, quatro, só que antes de colocar isso aqui pra funcionar, eu vou colocar o proliferador aqui, acho que é, e agora, onde é? É aqui mesmo, ó, nessa reta que eu tô usando a referência, essa linha verde aqui, ó, essa linha eu tô usando porque eu vou puxar daqui, ó, esteirinha, um de altura, o jogo não me ajudou, por quê? Porque a fundação aqui não tá permitindo que eu maneje da maneira que eu quero, e também porque não tá na altura, tá com um de altura só, por isso que não deu pra puxar, e esse aqui, também tá vindo do chão, esse aqui, então faz o seguinte, já que tá vindo do chão, pega aqui, puxa aqui pela lateral, e encaixa aqui, ó, pronto, perfeito, pronto, aí, ó, agora sim, puxa pra lá, só que isso aqui só vai borrifar se tiver energia, né, então vamos colocar energia aqui, e esses outros aqui estão todos energizados, aqui a gente vai começar a produção de grafite, copia, cola, 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 e cola, pronto, e agora sim, aí daqui, a gente vai puxar a outra esteira, a gente não pode esquecer nunca dos proliferadores, né, daqui a gente vai puxar a outra esteira, que vai daqui pra cá, certo? E ela, o proliferador aqui, né, o borrifador, na verdade, ele tem que ficar aqui logo depois da produção, né, pra tudo sair borrifado, né, tem que ficar aqui logo depois da produção, ó, esse é o ideal, e aqui a gente repete o processo de novo, né, como já tá saindo do chão, então não tem problema, já pingola aqui de uma vez, ó, puxa daqui pra cá, nice, tudo energizado, vamos fazer mais alguns, deixa eu fazer de um em um aqui, que senão vai me atrasar, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, pronto, tudo energizado, tudo ok, vamos começar a dar entrada de material e saída de material, porque o circo já tá armado, né, então entra aqui, entra aqui, os primeiros vão sair sem proliferador, entra aqui, entra aqui, entra aqui, e entra aqui, e agora todo esse carvão aqui, esse carvão não, esse grafite vai sair borrifado, ó, perfeito, é exatamente o que eu queria, que eu quero um ganho nessa produção aqui, enfim, agora, né, de pesquisa vermelha, olha aí, um, dois, três, show, e agora eu preciso carregar isso aqui pra algum lugar, né, porque não adianta nada produzir e não armazenar, a saída eu posso colocar com uma esteira só, e eu posso borrifar a saída também, né, então vamos puxar aqui, e coloca aqui o bichinho aqui, eu tenho que colocar um pra cá, senão eu não consigo espetar aqui o, esse cara aqui, ó, nice, esteira, o ponto de entrada é essa risca aqui verde aqui, ó, então é um de altura a partir daqui, espetou direto, puxou aqui por cima, iniciou o processo ali, ó, só que faltou energia, beleza, né, já põe aqui que já pega tudo logo, aí, nice, tá começando a dar umas piscadas na eletricidade aí, tá, tá dando ruim, e agora vamos armazenar isso aqui, filha da mãe, filha da mãe, não tá dando por causa da distância aqui, ó, o proliferador não tá deixando, tem que fazer mais um de distância aqui, ó, agora vai, coisa bonita, aí, estou armazenando agora, de fato, matrizes vermelhas e borrifadas, devidamente borrifadas, não tá aparecendo ali ainda, mas elas estão borrifadas, né, deveria estar aparecendo ali já, ó, essas aqui estão, ele não vai entender qual que, qual que tá e qual que não tá, deixa eu puxar essa pra minha mão, que aí ele já começa a pesquisa ali, ó, tá, mas, de qualquer forma, depois eu vou precisar juntar, é, essa pesquisa vermelha com a minha pesquisa, é, azul, né, porque tem pesquisas lá que eu vou utilizar os dois tipos de matriz diferente, então, de qualquer forma, eu vou ter que sair daqui e pra lá, né, ou trazer de lá o azul pra cá, mas como lá já tá feito já, já tá construído lá o local onde eu faço a pesquisa, então, meu amigo, é só esteirar agora, é esteira, vou fazer aqui umas mais dez dessa aqui, será que dá? Acho que não, vou ter que pegar mais material, normalmente acaba é a placa de ferro mesmo, tá, o restante é mais difícil acabar, a placa de ferro, ela é, é mais chatinha, usa muito placa de ferro no jogo, pronto, tá, praticamente tudo, a base é a placa de ferro, pronto, aí, agora sim, vamos lá, esse cara aqui vai vir por aqui, vai dar retinho mesmo, será? Por aqui, daqui eu coloco um de altura e vai até aqui, cancela os últimos dois, esquemão, né, puxa daqui, pra cá, e pingola aqui, ó, assim, pronto. Pronto, agora sim, automatizamos nossa produção de petróleo, petróleo refinado, hidrogênio, matrizes vermelhas, devidamente processo, devidamente borrifado, né, todo o processo devidamente borrifado, os borrifadores aí trabalhando como se não houvesse amanhã, e agora só falta levar as matrizes vermelhas até lá, pra que essa pesquisa seja conduzida é, ao mesmo tempo, ó lá, ele me deu ali o meu, meu mark ali, né, que foi em 3 horas e 3 minutos de save, eu consegui liberar ali as pesquisas vermelhas, tá, a pesquisa azul eu liberei em 15 minutos, né, aí depois disso, 3 horas e 3, tá, 3 horas nesse jogo não é absolutamente nada, tá, não é absolutamente nada 3 horas nesse jogo, tá, pode ficar tranquilo, que, meu, você começa a resvalar aí na metade do jogo lá pra 50 horas, tá, lá pra 50 horas você começa a resvalar na metade do jogo, agora sim, ó, iniciou-se o processo aqui de pesquisa, agora sim, tá, e agora só esperar terminar ali a pesquisa, então já vamos fabricar os nossos próximos, é... na verdade, hum, eu deveria pesquisar os baús grandes já, né, eu não tenho muito espaço depois pra trocar, talvez, mas o baú grande depois a gente consegue armazenar muito mais coisa, mas essas pesquisas que eu coloquei aí na frente aí, ok, só vou tirar a blueprint, a blueprint eu não gostei não, tira a blueprint daí, e aí sim, agora eu posso começar a pôr na sequência as pesquisas que vão me dar evolução, né, pra eu continuar evoluindo no jogo, lembra que eu falei pra vocês que dá pra... até que dá pra considerar a... o Sorter MK3, é... early game, é por causa disso aqui, ó, tá, ele ainda é pesquisa vermelha e dá pra liberar ele logo depois que você pega o petróleo, né, então, tipo, ali com umas 2 horas de jogo ali, você já consegue liberar o... o Sorter MK3, então ele é bem early game mesmo, né, bem early, vamos liberar aqui, o Sorter, e aí as próximas pesquisas, a placa de titânio, já seria interessante, eu acho que eu não tenho mais espaço pra colocar na fila, porque essas pesquisas aqui vão ser um pouco demoradas mesmo. Hum, agora que eu percebi aqui no episódio passado, se eu não me engano, eu tirei o... o Sorter daqui, que puxava o ferro aqui pra produção de placas, e eu tô sem produzir placa esse tempo todo, ó, produção de placas tava parada, por isso que eu olhei aqui, tava quase pronto, aqui já encheu, e minha produção de placas tava parada, filha da mãe. Ó, reparei aqui na pesquisa, na produção da pesquisa, na verdade, né, como é muito mais fácil de ver a maneira como age aqui o proliferador, né, ó lá, ó, agora que tá borrifadinha aqui as coisas que tão aqui dentro dele aqui, ó, tem aqui, ó, Extra Products, né, então eu tô produzindo, é, produtos extra, então essa barrinha azul aqui que tá subindo bem devagarzinho, ó, quando ela chegar no final, eu vou produzir duas matrizes vermelhas de uma vez, fora que já tá sendo produzida, né, eu vou produzir mais uma extra, né, se eu ligar essa chave aqui, automaticamente eu vou aumentar essa minha produção em 25%, tá, é isso que faz, tá, que eu comecei a explicar lá no começo do episódio, e que eu fiz o adendo, né, a respeito do último episódio, então aqui minha produção já tá ok. Então, como eu tô vendo que a minha, é, energia já tá começando a dar umas piscadas, deixa eu colocar aqui a malha energética aqui, vocês percebam que ela já começou a dar umas piscadas amarelas, ou seja, tá falhando, o que eu vou fazer? Eu vou pegar um pouco desse petróleo excedente que eu tenho aqui, no caso 3 mil agora, né, e vou começar uma produção de energia aí, meio que, é, pela lateral aqui, vou aproveitar esse espacinho aqui, e acho que dá pra colocar aqui algumas, é, algumas usinas ali pra queimar um petróleo, né, não precisa de muito não, acho que umas 4 deve ser o suficiente, vou virar ela pra cá assim, ó, na reta da esteira, e aqui dá pra pôr assim, ó, 1, 2, talvez 3, não deu 3 não, mas tá bom, então eu vou pôr as outras aqui, ó, 1, 2, dá pra pôr até 6, ó, 1, 2, certo? Aí aqui eu puxo a esteirinha daqui de dentro, ó, pra queimar petróleo, e aqui um pra cada, um sorter pra cada, ó, sorter daqui pra cá, daqui pra cá, daqui pra cá, daqui pra cá, e daqui pra cá, daqui pra cá, pronto, aí, ó, agora, uma queima de petróleo aí muito mais decente, não, uma queima energética aí muito mais decente, e agora, o macetinho aí de ter borrifado o petróleo, né, o petróleo refinado, né, se liga só, essa barrinha azul que fica aqui no final aqui, ó, essa barrinha azul, essa última queima aqui, é ela que representa o ganho de queima energética que o borrifador dá, tá, é essa daqui, se não tivesse borrifado, tá, se o petróleo aqui não tivesse borrifado, ele ia aparecer aqui, é, só essa barra amarela queimando, tá, então essa barrinha azul aqui no final, é o que representa a queima pelo ganho energético do borrifador, tá, e, tá, faz muita diferença, porque se você parar pra pensar no consumo energético do, pra fazer um borrifador, e quanto gasta pra utilizar ele, faz muita diferença, porque ele, ele tá borrifando, é, 13 itens desse aqui, tá, não esquece que isso aqui é a queima de um só, tá, ele tá borrifando 13 desse daqui, então a gente tá ganhando aí, praticamente um e meio, a gente tá ganhando nessa brincadeira, uma queima e meio a gente tá ganhando, por cada, é, produto, muito, muito bom, vamos lá, tá chegando aí nos momentos finais aí, da pesquisa, né, por que que eu tô nessa expectativa toda, porque eu quero aumentar essa produtividade aqui, ó, né, como eu falei, eu poderia sim, ter colocado mais laboratórios, né, mais fileiras de laboratório, né, mas aí depois acaba sendo overkill, porque você não vai conseguir produzir o hidrogênio, todo esse hidrogênio assim, tá, então, estacar eles é melhor no início, e aí depois que você tiver a, a parte da logística, né, logística voando, né, logística espacial, aí sim fica mais fácil você lidar com esse tipo de situação, né, com vários laboratórios ao mesmo tempo, né, eu prefiro sempre começar com um stack só, e estacar eles o máximo possível, no mínimo de tempo possível, então vamos lá, vamos estacar eles aqui, ó, eu posso colocar mais dois agora, tá, a próxima é mais dois também, a próxima pesquisa, e é que eu já tô fazendo já, automaticamente agora, eu já vou aumentar bastante essa produção, né, por que? Porque eu coloquei mais dois laboratórios lá em cima, então eu aumentei ainda mais essa produtividade, tá, e agora eu quase que dobrei o meu rate de produção de vermelhas ali, eu posso, claro, mudar aqui pra produzir 25% mais, né, eu vou consumir mais itens, ah, eu tenho uma velocidade maior aqui de produção, ó, só que aí quando eu produzo aqui, eu tô produzindo tudo de uma vez, praticamente, né, ó lá, ó como é que já tá a esteira já agora aqui de pesquisa vermelha, ó como vai, já deu pra dar um gászinho, né, e vamos colocar mais laboratórios na parte da pesquisa também, né, por enquanto eu não vou estar no suficiente disso aí, vamos colocar assim, ó, um, dois, e aqui também um, dois, laboratórios, tá, e aí quando eu sair da pesquisa, por enquanto, ó, eu chego até o terceiro laboratório aqui, ó, na pesquisa, né, e as pesquisas, né, é, ela, por como ela tá borrifada, né, ela tá me dando ali mais 12,5% de hash extra, né, que é exatamente o que faz a pesquisa, né, são os hashes. Bom, a partir desse momento aqui agora, a gente já pode começar a analisar a nossa produtividade, então eu vou apertar a tecla P aqui, não é P mais? E tá piado? Qual é a tecla que mostra aqui as estatísticas? Ah, não é P, qual que é o painel de produtividade mesmo? Ah, tá certo, pô, é o P mesmo, mas só que aqui tem que mudar aqui, ó, na lateral aqui, você consegue visualizar melhor as coisas aqui. Então vamos lá. É, aqui no meu painel de produtividade, aqui eu tenho o meu painel de eletricidade, né, e aqui eu tenho o meu painel de produtividade. Então aqui eu consigo observar como é que tá o meu, a minha produção e o meu consumo dos itens, né, sendo o verde produção e sendo o amarelo o consumo, né, eu quero observar aqui primeiramente o vermelho, né, a minha matriz vermelha aqui, eu posso colocar uma estrelinha nela, né, e aí depois eu posso fazer filtrar, né, tá vendo, eu posso filtrar aqui, ó, o que que eu quero filtrar? Um, dois e três, ó, tá, se eu não quiser filtrar nenhum eu tiro tudo, tá, mas eu quero só dar uma olhada aqui, ó, eu tô produzindo no momento 44 por minuto mais ou menos, tá, eu tô produzindo por minuto ali mais ou menos 44, talvez bata 45, e eu tô consumindo 40, né, eu não tenho, é difícil eu conseguir consumir mais que isso porque eu não produzo, então eu chego perto do que eu produzo, né, na hora de consumir, só que o detalhe aqui é pro hidrogênio, tá, o hidrogênio ele é utilizado nessa receita, e eu tô produzindo 66 por minuto, praticamente de maneira ininterrupta, e eu tô consumindo 87 já de hidrogênio, ou seja, eu tô num déficit aí de produção de hidrogênio, então a minha produção vai falhar, tá, minha produção vai falhar, se eu olhar aqui, ó, deve tá diminuindo, ó, já tá em 773 hidrogênio já armazenado, então eu preciso, pelo menos, né, pra manter isso aqui do jeito que tá, eu preciso, pelo menos, aumentar a produção de hidrogênio aí, em pelo menos mais 20, mais 20 por minuto, eu preciso aumentar essa produção de hidrogênio, o problema é que, a refinaria, uma refinaria dessa aqui, né, ela me dá um aumento aí, uma produção de hidrogênio, se eu pegar 60, né, se eu pegar a receita dela ali, olhar, a receita dela, opa, cliquei no botão errado aqui, aqui, ó, ela demora ali, ó, 4 segundos pra produzir um hidrogênio, ela demora, 4 segundos, então se eu pegar 60 e dividir por 4, eu vou ter 15, então se eu colocar mais uma refinaria, eu vou ter um aumento, né, de mais 15 na produção, né, e não é o suficiente, então eu precisaria de pelo menos mais duas, só pra manter essa produção, essa produção do jeito que eu tenho aqui, tá, isso praticamente pra igualar ela, tá, então é dessa maneira que você consegue analisar os dados, entendeu, e chegar na decisão se você precisa ou não aumentar a sua produção, porque o seu consumo às vezes pode estar mais alto do que o que você produz, tá, eu vou finalizar esse episódio por aqui, né, já estamos aí produzindo matrizes vermelhas, a produção já tá rolando aí de solta, né, se eu estacar mais dois aqui, vou comer hidrogênio mais do que eu tô produzindo, vamos ver o carvão, como é que tá, o carvão não, o grafite, sempre chama de carvão, mas é grafite, tá, o grafite, vamos dar uma olhada aqui no grafite, o grafite eu tenho uma produção de 85 e um consumo de 102, né, então mais uma, é, mais uma forja lá produzindo, já é o suficiente, né, se eu colocar mais uma forja produzindo carvão, já, já me deixa ok aqui nessa produção, tá, então é dessa maneira que você atualiza, atualiza não, é, é, monitora, né, os seus recursos pra saber se tá faltando ou não, né, depois, mais pra frente, é claro que você pode usar o monitor de recursos, e ele vai te avisar se cair de uma certa quantidade, né, mas isso aí é mais late game, né, finalizar esse episódio por aqui, a gente se vê no próximo episódio, não sei com o que a gente mexe no próximo episódio, até lá eu decido, valeu, falou, e aí 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 e aí